Com a confirmação do primeiro caso de coronavírus em Aparecida de Goiânia, a procura por máscaras e álcool em gel, que já era grande, aumentou ainda mais. O álcool, por exemplo, é um aliado na hora da prevenção. Mas ao invés dos preços caírem para que todos possam ter acesso, eles subiram e os produtos sumiram das prateleiras. Sorte de quem consegue encontrar. Comprei e o preço muito alto. Devido à procura pelos produtos, o PROCON de Aparecida fiscalizou farmácias e supermercados para flagrar os abusos nos preços. E pasmem, em alguns lugares o preço subiu 500%. O que mais nos assustou é que grandes redes, até de supermercados, estão com essa prática. Mas essas empresas vão ter que responder o PROCON no prazo de até três dias de apresentar essas notas fiscais e caso seja de fato confirmado esse aumento abusivo, elas vão ser autuadas. O momento é de cautela, mas não é difícil encontrar pessoas gripadas, usando máscaras e buscando atendimento médico em unidades de saúde. Quando o correto seria ficar em casa, de quarentena, livre dos riscos de uma exposição desnecessária. Tentando evitar que o vírus se espalhe, ações para prevenir e combater a doença foram estipuladas pela Secretaria de Saúde. Isolamento social, as medidas de fechamento de shopping, comércios que têm aglomeração de pessoas, funerárias, cemitérios, vão ter um número reduzido de pessoas em sala. Então, várias medidas foram anunciadas para que a gente tenha essa contenção para que o vírus não avance na cidade. Aqui em Aparecida de Goiânia, uma mulher de 34 anos, moradora do setor dos Afonsos, que esteve recentemente nos Estados Unidos, está com coronavírus. Outros oito casos suspeitos estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura baixou um decreto proibindo que lugares que aglomerem pessoas continuem abertos. A Prefeitura ainda conta com a participação da população, pedindo para que as pessoas não saiam às ruas. E se por um acaso encontrar algum estabelecimento aberto, que possa fazer uma denúncia no site www.aparecida.gov.br. Nós temos cadastro de todos esses oito suspeitos, eles estão em casa, né? E a gente tem monitorado esses oito casos. Então, assim que confirmar, a gente toma as outras atitudes necessárias em cada caso. E aqui, bem em frente à UPA Brasicom, em Aparecida de Goiânia, tem esse restaurante que sempre recebeu os pacientes, também os moradores aqui do residencial. Mas olha só, eles atendendo aí o pedido da Prefeitura, eles mandaram fazer essa cerca aqui e agora eu não conseguiria entrar para comer aqui com vocês. Não. Hoje, infelizmente, de acordo com o decreto do nosso governador, nós vamos atender o pessoal somente delivery, né? A gente entrega. Ah, então vocês estão fazendo a comida normalmente? Sim, estão fazendo normalmente. Vamos atender as empresas e as pessoas que normalmente almoçam com a gente já estão ligando para a gente poder levar em suas casas. Então, vamos lá.